É muito triste A mulher que eu adoro E viajei por este mundo sem fim Todo momento estou me lembrando dela Ela também sei que se lembra de mim Todo momento estou me lembrando dela Ela também sei que se lembra de mim É verdade Os corações que se amam é assim Quando um lembra o outro também Pego o violão pra ver se posso esquecer Não adianta cada vez eu lembro mais Por mais que eu faça pra esquecer, minha querida Meu coração convida a voltar pra trás Por isto eu falo, é muito triste, meu amigo Não é fraqueza, é amor que estou sentindo Vou viajando em todas as canções que eu perdo O nome dela eu vou sempre repetindo Vou viajando em todas as canções que eu perdo O nome dela eu vou sempre repetindo Cada cidade que eu chego pra cantar Pra minha amada eu escrevo uma cartinha Quero saber urgente notícia dela Recebo outra pedindo notícia minha Saudades vai e dela saudades vem Duas saudades que se encontram no caminho Saudades dela é para mim voltar ligeiro Minhas saudades volto breve, meu benzinho Saudades dela é para mim voltar ligeiro Minhas saudades volto breve, meu benzinho Pedindo não estou voltando E é uma derrota que eu estou voltando